Você sonhou com discussão? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com discussão. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa tarde, Elias. Eu sonhei que chegava minha mãe e meu pai na minha casa e a minha mãe ficava perguntando sobre as perseguições da minha sogra comigo. E eu dava sinal para ela ficar quieta porque o meu marido poderia ouvir. E o meu marido veio de lá com raiva falando que não queria mais ficar comigo, que era para mim ir embora, mas eu falei que quem tinha que ir embora era ele porque a casa era minha, eu não tinha que ir embora. Meu pai olhou para o meu marido com uma cara de raiva e lágrimas nos olhos e falava, quando ela vender a casa, ela vai embora, eu levo as coisas dela. E eu fui andando com a minha mãe na rua e a minha sogra tinha botado uma loja de roupas do lado da casa dela. E a minha mãe perguntou sobre a loja e eu falava, não sei nada da vida dela. E falei, como a pessoa que faz tanta maldade e tanta macumba para me destruir prospera na vida e consegue as coisas? Daí eu acordei. Ficarei muito agradecida. Se puder me responder, finaliza a internauta. Bom, esse sonho, ele está demonstrando que realmente está acontecendo algum conflito dentro da família. Ao final do sonho, você se preocupa com macumba. Quem tem essas preocupações aí, ah, fizeram macumba para mim, fizeram feitiço, o que você deve fazer se você tem essa preocupação? Na vida desperta, você deve amar o próximo como a si mesmo. Você deve ajudar a quem precisa de ajuda, se estiver em seu poder, ajudar, ser altruísta. Você deve ser perdoador, compassivo, brando e muito grato o tempo todo, porque a gratidão é um ultrapoder. Se você atuar por estes preceitos, você cria uma aura protetiva à sua volta, não deixando a sua vibração baixar. Aqui embaixo, ressonam as frequências negativas, feitiço, praga, discussão, nervosismo. Essas ondas nunca passam dessa altura, porque são frequências baixas. Quando o ser humano deixa a vibração dele cair, o astral da pessoa entra em fase com as frequências negativas. Daí a pessoa pode sofrer resultados ruins na vida dela. É importante manter a vibração aqui em cima, pra não entrar em fase com coisas negativas. Mas você só vai conseguir isso, evitando discussões ali com familiares, evitando alteração, amando, sendo grato e altruísta. Mas vamos analisar o seu sonho em partes. Quando você chega na casa dos seus pais, isso pode representar uma busca por apoio emocional. Também reflete fortes vínculos familiares que você tem. O fato de a sua mãe perguntar sobre as percepções da sua sogra ali, revela que realmente há tensões familiares aí pra resolver. Sinalizar aí pra sua mãe fazer gesto, sinaliza o desejo de evitar conflitos e também que o seu marido se envolva. A raiva demonstrada pelo seu marido e sua declaração de que ele quer ir embora e você diz que não, que a casa é sua. Isso ali, essa resposta afirmando que a casa é sua, pode refletir a sua atitude afirmativa. A afirmação do seu espaço e dos seus valores. Isso é muito importante. Você está convicta do que realmente lhe pertence e qual é a sua posição. O sonho também ali onde você mistura sentimentos com relação ao pai, o marido e a mãe e a sogra, você realmente fica na corda bamba. Porque existe uma mistura. De sentimentos aí envolvendo as figuras familiares. Uma expressão de raiva e lágrimas nos olhos do seu pai pode representar um conflito emocional ou uma desaprovação no relacionamento entre você e o seu marido. O fato de a sua mãe perguntar sobre a loja da sua sogra indica um desconhecimento com relação a ela. Sonho, ali o seu pai, ele não aprova o seu esposo. Então, no mental do seu pai, o seu esposo não é bem quisto. E isso não é nada legal, porque o mental de um ser humano impacta muito na vida do outro. Quando você mentaliza negativamente outra pessoa, você está emitindo ondas contra ela. Por isso, é muito importante controlar com muita responsabilidade, pensamento, imaginação e falácia. Porque quando o ser humano fala, ele transmuta eventos. Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. Quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai vir para as nossas vidas. Se não mudar, dá tempo. E quando nós pensamos, nós magnetizamos, porque o pensamento do ser humano é magnético. Então, é preciso ser responsável quanto a utilização destes poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Muito provavelmente, também, a desaprovação do seu pai tem um impacto sobre o seu casamento. Porque não foi disciplinado no mental dele, aí, a utilização destes poderes. Isso impacta negativamente. Infelizmente, é assim que acontece. Quando nós temos uma figura, uma pessoa da qual a gente não gosta, a gente precisa disciplinar o nosso pavilhão mental para proceder positivamente com relação àquela pessoa. Porque, ao permitir mentalização negativa acerca de outras pessoas, você também passa para frequências negativas. E as frequências negativas, elas são magnéticas. Uma coisa atrai outra. E uma decisão negativa atrai mais coisa negativa. Mas, pelo contrário, quando você toma decisões positivas, você está envolto por um magnetismo positivo, usufruindo de frequências positivas. Uma coisa boa atrai outra. E, no fim, vira numa bola de neve, vira aí em felicidade. Então, o problema da disciplina mental é algo que impacta, sim, nas famílias. Infelizmente, é assim que funciona. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado para o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, já começa a mudar tudo aí, no seu astral, na sua vida. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.